MÚSICA Pessoas em busca de um único lugar A música te espera As luzes se acendem e todo mundo chega junto Diferentes cidades e estados Todos juntos em uma festa Com os melhores nomes da música Estar nessa festa é cair bem É cair num lugar perfeito Você chegou ao destino Chegou a melhor fase Caldas Country Church Aqui tudo se encaixa A explosão Vem! Simone! Simone Simaria Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Você não pegou a dor e agora perdeu Ei! 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 Ele vai acabar com a minha vida Não vou mais atrás de você Quero, 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 amor, eu quero Você tá querendo Ela entrou dentro da... Quando o mal é bom Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Oh, 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 meu violão e o nosso cachorro Simone e Simaria Chora não, coleguinha! Palma na mão, Jay, Jay Oh, 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 oh Oh, 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 oh Canta, gente! Quando o mesmo é bom Pra querer ser bom Para, Vandorninho, salto, som Se não ligasse, eu iria ligar Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada Ficou tatuada em meu coração E você fez o cheiro do meu coração Eu sempre com o meu corpo e o meu amor Eu gosto do que eu gosto do meu amor O cheiro do meu amor Hey! Oh, 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 oh Tuas mãos tomando meu corpo e o meu Meus dedos alentando meu cabelo Atenção, cadastra! Joga pra cima, moçada! Ai, pensei que você fosse bom Eu fiquei bom Mas quando o mesmo é bom A pele é sempre bom E o que é que é isso, menino? Você veio do céu O nosso povo é se vai De um quarto de motel Tava esperança Um sinal Uma mensagem E uma resposta Mas quando o mesmo é bom 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 Joga a mão pra cima e dito o quê? Que? A pele é sempre nossa Joga a mãozinha pra cima Vou, vou, vou Galoninho Te joga, gente A mão exibe que tu quer Que tu quer Mas eu esperei A tua reação A verdade é que a noite passada Ficou tatuado meu coração E você fez o jeito gostoso Meu cheiro ficou no meu corpo, meu amor Meu gosto, o gosto do meu Hugo, solta a voz O cheiro da rosa Oh, oh, oh As tuas mãos faltam no meu corpo inteiro Teus dedos adentrando no meu cabelo Joga pra cima, moçada Moçada, moçada Pensei que você fosse Eu não tive resposta Mas quando o meu é bom, a velha sempre Que que é isso, menino? Você veio do céu E o nosso romance vai E o canto de papel Tava esperando um sinal Uma mensagem e uma esforça Mas quando o meu é bom Quando o meu é bom Quando o meu Joga a mão pra cima e diz o que pra mim? O que? A velha sempre volta Joga a mãozinha pra cima Vou, 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 vou A velha sempre volta Mãozinha pra cima, gente Balança, gente No clima Pra ficar legal Tanta paz Toda esconde Pode Sou eu que vou partir O que a gente Não é preciso dividir Fizemos no último ano Compramos outras coisas Mas o amor É longe disso Precisamos de um fim Que em relação tá chegando Depois decidimos Um final Espero que seja o final Quem tá sofrendo Que a mulher é sua miséria Cadê se o nosso amor Pode ficar com a casa E ter o nosso carro Por você eu vivo Mas nessa casa eu só vou levar E se amanhã a gente Se acertar tudo bem Mas a gente não Posso beber Posso E até ficar no sono Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão Joga a salão pra cima Joga a salão pra cima E balança Boa 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 Fizemos no último ano Encontramos outras coisas Mas o amor É longe disso Precisamos de um fim Que em relação Depois decidimos Um final Espero que seja o final Quem tá sofrendo De amor Nessa miséria Cadê? Se o nosso amor Pode ficar com a casa inteira O nosso carro gostei Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Eu violando e o nosso cachorro E se amanhã a gente se acertar tudo bem Mas se a gente não Posso beber, posso Mas dessa casa eu só vou levar Para o último É o violão e o nosso cachorro Atenção, cadastro! Vamos em casa! É o violão e o nosso cachorro Você é pra cima no clima, joga pra cima Pra cima, pra cima, pra cima! Sucesso novo, meus coleguinhas! Alô! Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Vou na delegacia e o polícia disse que seu cara É o seu coração Para o coração, é caso sério Sua sentença é viver Mesmo você é lá que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara Você larga essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser Se dá satisfação Na nossa relação Condenado já viveu Compartilhando o prazer Atenção, Clodo Calde! Atenção, Clodo Calde! Joga pra cima, só do chão! Oh, 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 oh Não quero advogado Quero rei de me fechar com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado Hey! Oh, 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 oh Não quero advogado Quero rei de me fechar com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado É bandido esse meu coração Eterno brisomeiro da paixão Atenção, coleguinhas! Ei! Joga a mãozinha pra cima! Joga! Vai, coleguinha! Oh, coleguinha! Cadê o seu nome? Alô! Ei! Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Vou na delegacia e a polícia De sentir seu caso Na pessoa Seu amor Para o coração É caso sério Sua sentença me veio Na mesma Você, Lago e eu Já que nós dois estamos sendo Acusados de adultério Eu deixo esse cara Eu deixo esse cara Sei lá que é só mulher A gente vai ver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Na nossa relação Condenado sabe o que? Compartilhando o prazer Na cena da nossa paixão Prazer! Oh, não quero Não quero adivogar Quero reto e me fechar Com você, amor Oh, não quero adivogar Nós somos pra nos rato E refém desse pecado É bandido esse meu coração Eterno, prisioneiro da paz Da festa fica bonita, gente Joga as mãos pra cima, gente Pra cima, pra cima Calança Arrocha, meu bem Ai, gostosinha Ai, delicinha Ué! É bandido esse meu coração Eterno, prisioneiro da paz Chora, trouxeira Todo mundo com a mão pra cima Vai cantar a nossa nova música, gente Contado Só sempre que te sei Coisa linda, gente E guarda na roupa em grande espaço Deixar Deixar O que faço Sou eu bem no meu coração Futuro levado mesmo Negocia com a solidão, gente Tô negociando com a solidão Tô tentando com a solidão Que é pra não ficar Se vá Legal, legal Legal, legal Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Da outra estação Atenção Que eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois, nós dois Nós dois não mais existe Só ficaram Só ficaram Sempre que sei Que eu nem quis te ver de malas prontas Que eu nem quis te ver de malas prontas Que eu nem quis te ver de malas prontas Tô negociando com a solidão Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Da outra estação Se vá Pra cima o quê? Eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temia Mas louco assim A alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Pois dois, dois, dois Nós dois não mais existe Que eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temia Suas roupas e Que eu nem quis te ver de malas prontas Só ficaram cheias de visteis Pra pedir Paixão cifrada, menino! Chora, miserável! Contado Quem já tomou a noite? Já pra cima! Duvido que você não toma um Sucesso novo! O DVD é novo! Mas agora eu morri Diz que está no lado Aposentou o corpo Não quer mais saber de amor Dizem que falou Que nunca mais deveria Jurou pela vida Pela mãe, pela cor Pela tia Mas é muita tentação O adesame tá chamando Faz festas embaladas Pra curar desse ilusão Vou por uma boa casa Toda jura feita Quem já tomou a noite? Joga um papo pra cima! Pra ser o quê? Quando a saudade Tá atrasada Vai lembrando a boca Que era sua Duvido você Com bomba Para ouvir no rádio Modão Nessa rua Que me devido você Com bomba Quando a saudade Vai lembrando a boca Que era sua Duvido você Não pode Não pode Não pode Mas agora Que me devido você Não pode Não pode Duvido você Não pode Não pode Mas agora diz Diz que está no ar Pois eu tô foco Não quer mais saber Diz que pagou Nunca mais bebeu Jurou pela vida Pela mãe e pela mãe Pela dia Mas é muita perdação O adesão que tá chamando Nas festas e o alá Pra curar desilusão Vou por uma boa causa Toda a judeira Choque, golpe, toma o ar Tchau, dama Manda uma saudade, não tratá Não toma o ar Quero ouvir do você Não toma o ar Para ouvir o rádio botão Para uma da esquina da sua rua Outra Manda uma saudade, não tratá Para ouvir o amor Eu quero a sua Duvido você, não toma o ar Para ouvir o rádio botão Para uma da esquina da sua rua Duvido você, não toma o ar Cadê as mulheres dessa festa? Todas as mulheres dessa festa Pra você que já negou chifre como eu, meu irmão Segura! Paragrafia, palma da mão Palma da mão, palma da mão Palma da mão, palma da mão Pensei que fosse um anjo Mas foi pela ilusão Mas uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser homem de momento Me enganou Me enganou ainda mais Atenção, coleguinha Me enganou ainda mais Por que? Por que? Por que? Pensei assim Prente pra mim Me prometendo c toward Dizerful que me ama P Digemie também Veja imenso Sinto outro cheiro quando eu toco Faz que a mentira A paragrafia é o seguinte Pega a fortuna Pena um sangue Caction Érm Ou seja, érm Pois é linda, gente Que maravilha Você olha na cara dele E diga pra ele Chora, bizarro Sucesso Joga na mãozinha pra cima Balança, legal, no clio Geral, legal, legal E sabe o que você vai fazer? É, por Deus, deva louco, centavo, neon Agora vem chorando, querendo Mas agora já foi outra É, quando eu corri atrás Os fênis se importavam E agora você vem dizendo Que me amava Perdeu Pra ser o quê? Amor pra fundo foi o meu Você é o teu valor e agora Todo já sabe que o seu amor Sou eu O que você vai fazer pra eu voltar? O que você vai fazer pra eu voltar? Vai ficar bonito Joga pra cima Joga essa festa pra cima Joga essa festa pra cima Não deixa que ela caia Não deixa que ela caia, gente Hoje É, por Deus, deva louco, centavo, nem aí Agora vem chorando Querendo O que você vai fazer pra eu voltar? Amor pra fundo foi o meu Você é o teu valor e agora Você é o teu valor e agora perdeu Ai, coleguinha Ai, coleguinha Segura Segura Coleguinha Só quem já tomou umas dez hoje Levanta essa mão pra cima Que eu quero ver Seguinte Eu vou fazer uma brincadeira com vocês Rápida E agora é pra valer O lado que eu vejo que animou mais Eu vou escolher vinte pessoas pra tirar foto pra gente aqui atrás, ó Tá me ouvindo, Cosme? É vinte, viu, meu bem? É vinte, hoje é vinte Já tô dizendo logo que eu vou não dizer Ó O lado que é canal mais alto, ó Eu vou dizer um negócio a vocês Se eu tivesse solteiro aí embaixo Eu já tinha arrastado pelo menos uns cinquenta Ó, Simona Prepara, bicha Que agora Segura teu celular, meu irmão Que eu volto pra pegar É geral ou é dividido aqui? Dividido Vai lá, começa aí Aqui, ó Metade do povo aqui, ó Esse lado é todo meu Galera do fundão, ó Tá valendo, hein? O lado direito sempre ganha, viu, gente? Porque eles ficam vendo como é que vai ser a energia de vocês Pra depois botar pra descer lá do outro lado Eu vou contar com a energia de vocês, viu, gente? Quem não jogar a mão pra cima Vai ter sete anos de azar nessa miséria Beleza? Beleza? Ó, eu vou contar até três Um, dois, três, joga Cor, 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 cor Todos já sabem que o seu amor Que coisa vai fazer pra eu voltar Mão em cima faz barulho, gente! Porra! 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 Eu tô falando que o lado seria o meu lado O Brasil inteiro tá nos assistindo pela base Eu disse um, dois, um, dois, três, joga é! Amor profundo foi meu E agora perdeu E agora perdeu Sou eu O que é que você vai fazer pra eu voltar? Mais uma vez! Amor profundo foi meu E agora perdeu Todos já sabem que o seu amor Meu mano esquece Meu mano esquece Amor profundo foi meu Você não deu valor e agora Todos já sabem que o seu amor O que é que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi meu Cabelo do braço galera É boa demais Minha nossa como tem gente linda nesse trem Sinta que povo bonito é esse gente É bom O homem que tiver nessa festa hoje só não beija se não quiser É mesmo Puta Tá show de bola Bom Você viu a galera cantando o cabide aí? Porra foi lindo Joga a mão mais uma vez e me dá o toy que eu quero ver Transmitindo tudo ao vivo pelo YouTube nesse momento Todo mundo que tá aqui Joga a mão pra cima Todo mundo, todo mundo E canta com a gente bem alto Bem alto E eu nem quis te ver de malas Levando o que eu temia Coisa mais linda Suas roupas e E eu nem quis te ver de malas Nós dois Nós dois não mais existe Canta bem alto, gente Só ficaram sete e vinte e seis Cabide Vocês são maravilhosos, gente Meu sapato é de rico hoje, galera Olha só nas pedras, cuida É de rico hoje, galera Joga direito, vai Sapato de rico hoje, galera Vai É hoje que eu bebo até cair E se eu cair, eu continuo bebendo e deitado Nessa miséria, miséria Chora! Vai, coleguinhas! Vai, coleguinhas! Vai, coleguinhas! Vai, coleguinhas! Vai, coleguinhas! Oh! 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 Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu me vá Sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo Errei Esse é meu último pedido Volta, não fui santo Não vai doer Quem tá sofrendo de amor, canta! Galerinha se comendo aí Volta É nóis Volta só É nóis Eu olhar pra mim dizendo E você também querendo Volta 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 A nossa felicidade Nos amamos, você sabe É por isso que eu sempre digo É melhor viver embriagado Tu quer viver iludida Mais uma pra você Rocha, neném Vai valer a pena O que o meu roteiro Diga aí, diga aí, ó Procurei E encontrei Meu amor Meu amor Na minha cara meca Me entreguei Para te mostrar Quem eu sou Quem eu sou A minha verdade Que eu Só faça a noite Pense, meu pai Procure entender Porquê Eu sei que você já não vou Nem sei voar Sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você Só você Vai valer a pena Vai valer a pena Nesta cena É meu roteiro É meu roteiro É meu roteiro Só você É por isso que eu sempre digo Que é melhor não ver embriagada Do que viver iludida Nesta miséria Nesta miséria É meu roteiro Vai valer a pena Viver meu roteiro Viver meu roteiro Eu amo Bata a luz na galera Eu quero ver a galera Porque hoje eu não tô Boa pra beber Hoje eu tô excelente E hoje eu vou beber Mas hoje eu vou beber Eu sei que a vila anda E a catraga gira De 200 de salário Jura pro final da fila Sei que a vila anda E a catraga gira De 200 de salário Jura pro final da fila Bebeu a arte Pega isso, faz bar Beijar na boca É moda, cê Fiel é foda Bebeu a arte Pega isso, faz bar Te beijar na boca É moda, cê Isso é bebida O teu namoro Te prejudica Sai dessa vida Descomplica Ninguém chama Atenção cada um Quero que Chega, chega, chega Que, que E hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Joga a mãozinha Vai, 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 vai Vai, simoninha Ai, coleguinha Vai, simoninha Vai, simoninha Ui, ai, que tudo Ei Eu disse que ela veio que é de ouro Eu tô perdendo Ela veio que é de ouro Eu tô perdendo Quer desafiar Não Tô entendendo Mas seu coer E o sete vai voltar As coleguinhas É baile de favela Eu, simoninha Sou baile de favela Olha a gordinha É baile de favela Se será preparada Pra Mas a simarinha É baile de favela Minha magrinha É baile de favela As coleguinhas São baile de favela Os menor preparados Pra foder com a chota É baile de favela Vai, simoninha 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 Mas como é que é isso aí? É de favela Os pênaltes preparados Pra fuder com a jota dela Galera do Caldasca Os pênaltes de favela Essa moçada é pênaltes de favela E a marconia é pênaltes de favela Os pênaltes preparados Pra fuder com a jota dela Ô, que que é isso, hein? Vê no chão, vê no chão Vê no chão, vê no chão Travou? Ô, vê Danada Cê tá bem gostosinha, meu bem Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra fuder que te liga Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a prova Começou a se dizer Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Mas vê por aí E a safada Na hora de ganhar madeirada E a menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Mas vê por aí Mas vê por aí E a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Mas vê por aí Mas vê por aí Mas vê por aí Mas vê por aí Boca minha Pai, Lechão Ei Uh Vai me amar malandramente Vai me amar malandramente Não me lembro de você Se envolveu com a gente Só pra fuder que te liga Malandramente Mas vê por aí E a safada Na hora de ganhar madeirada E a menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Mas vê por aí Mas vê por aí Mas vê por aí Mas vê por aí E a safada Na hora de ganhar madeirada Olha a menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Mas vê por aí Mas vê por aí Mas vê por aí Beijo e parabéns Mas vê por aí Aniversário aqui com a gente hoje Mas fala aqui Simônio de Mária Ui Em nome de áudio, o Mírio Simônio de sócio, o Mírio Simônio de cima da escola aqui Ei Vai Vai Aqui na frente Joga 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 Que delícia Que delícia Que delícia Ui Aqui tudo Malandramente E agora hein Vai se preparando Que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei Eu não vou deixar barato Não vou fingir que não tem Porque só tem Deus Eu não vou ter paciência Do copo de cerveja Tudo que eu preciso saber Mas como faz com ela Se quando veja morte a boca dela Vai lá Vesteira no ouvido Vamo faz Tudo que eu preciso saber Como faz com ela Se é melhor com ela Vai Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo, como faz com ela Se quando beija, morde a boca dela Fala besteira no ouvido, como faz comigo Tudo que eu preciso saber Se você faz amor comigo, como faz com ela Se quando beija, morde a boca dela Fala besteira no ouvido, como faz comigo Tudo que eu preciso saber Como faz com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo, como faz com ela Se quando beija, morde a boca dela Fala besteira no ouvido, como faz tudo que eu preciso saber Como faz com ela Se eu soubesse o que eu preciso saber se você faz amor comigo, como faz com ela É muito chifre, idoso Ouça a frente da miséria Fala aqui Canta meus amores Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano, estou te procurando prazer Hoje a paz só vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar Olha a chuva, gente! Olha a chuva, gente! Não perdi nada, café de militar Com certeza ele vai atrás Mas com o outro dessa ajuda Miga sua louca Miga! Miga! Que negócio será que aguenta ou passa assim? Se sabia de tudo, se vira culpa não é fim O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Mas as maras tá fora e ainda sai chorando Eles fazem assim Essa confedição por amor Só se vê Tá na sua mão, você Deixa chover! Canta com Simone Simaria! Canta, Cássia! Solta, amor! Arrependa o que é! Solta! No bordel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Iê, 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 iê Sofia, agora ela não vai fazer Daqui um tempo você vai se acostumar Você não vai mudar Ah, 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 ah Oh, três! O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Eu, vim! Liga o para o horror e ele não sai chorando Essa confedição por amor Eu não quero essa confedição por amor Eu não quero essa confedição por amor Mata a sua mão, você agora Carreca! Você é pirguete, você é pirguete Eu! Solta a voz! Iê, 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 iê Mulher de briga é ótimo O dia passando no meu coração A soma as consequências descem atrás Agora ela vai perder Aqui no vento você vai ser tudo mais Aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar E eu me virei Eu quero ver você morar no motel Tô te esforçando no meu coração A soma as consequências descem atrás E eu, e eu, e eu Gente! Chegou a hora de ir embora! Eita! Mais um, pode mais um? Só vamos poder cantar uma hora e dez pra você Rapidinho Bom, quem já ouviu a nossa nova canção gravada com o Jorge Matheus aí? Pra você que ainda se encontra com o seu ex-namorado, ex-namorada O nome da canção é Do nosso novo DVD A palma não resolvida! Pra ficar bonito As duas mãos pra cima Quem tiver com o celular pode acender a luzinha Quem tiver Se for a prova d'água pode acender Fica lindo, fica lindo, fica lindo Quem tiver com o celular, fica lindo O que foi? Fica lindo com o celular acendido, gente Todo mundo Que coisa linda! Que coisa linda, fica lindo, fica lindo Foi a parte que você não entendeu, não quero mais Do nosso novo DVD Queria e eu fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez O meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor, adormece e só acordei com a mão A perda o meu Deus contra o reino Que foi embora outra vez Como na última vez Matou sua vontade, abusando do seu rei Que sempre te atende nessas horas de caer Que deu as vagas de sofrimento Foi embora outra vez Matou sua vontade, abusando da sua rei Que sempre te atende nessas horas de caer Que deu as vagas de sofrimento E o amor não resolvido Costa de você é o meu pior castigo Essa música tá no nosso novo DVD Em todas as lojas do Brasil, gente Tchau de você Vem em mim, Jorge Maté Aguenta coração, vagabundo E olha a besteira que a gente fez Meu lençol tá todo bagunçado Vem em mim, Jorge Maté Vem em mim, Jorge Maté Vem em mim Vamos na mão Vou embora outra vez Mas hoje a vontade abusando dessa ex Sempre se atende nessas horas de carência E depois dava o preço a perdura E foi embora outra vez Como da última vez Abusão Que sempre te atende nessas horas de carência E demos pago o preço sobre duas com amor De um amor mal resolvido Diga bem alto! Gosta de você é meu pior castigo Quem aqui já levou chifre e tem coragem de assumir na cara do outro? Eu! Esse povo é verdadeiro, meu irmão Você já levou chifre? Eu nunca levei um, eu já levei vários e vários e vários E eu quero dizer que quem não levantou a mão também já levou chifre Também Todo mundo já foi coro num dia, gente Pode ter certeza disso Né, Simone? É verdade! É verdade! Inclusive eu Que levei aquele chifre Aí eu fui na casa dela chorando E pedi um conselho pra ela que eu tava sofrendo demais E o conselho mais maravilhoso da vida A minha irmã Simário me deu Conta aí qual foi Eu disse ela o seguinte Você tem espelho em casa, Simone? Falou Tenho, eu digo Pois pronto, é com ele que você vai ter uma conversinha Olha pra Olha do fundo dos seus olhos Dentro do seu próprio espelho Olha pra essa cara linda que Jesus lhe deu Pra esse corpinho maravilhoso que Jesus lhe deu E diga no fundo dos seus olhos Dentro do seu próprio espelho Só sofre de amor quem não tem dinheiro Pra beberra, pô Quando ela me falou isso Eu fui logo pro boteco tomar seis doses de cachaça Ela tomou Na sexta dose eu percebi que o tempo foi passando O coração foi melhorando Eu fui parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto Que eu me incomodava antes dos primeiros dias É A partir dessa chifre maravilhosa que eu levei Saiu esse sucesso Eu não vou mais atrás de você Fizendo uma das caranguinhas Tem participação de safadão Canta com a gente Eu quero ouvir você Consegui te procurar E bater no seu apartamento Deixando reconciliar O nosso relacionamento Mas nem mensagem te liguei Pra reviver a nossa história Você não quis se preocupar Atenção Caldas Pra cima E os filhos da tempo ao tempo Vai mudando o coração E vai para não me sofrer E a saudade já não incomoda tanto Eu não incomodava antes dos primeiros dias Você dá tempo ao tempo Vai mudando o coração E vai para não me sofrer A saudade já não incomoda tanto Joga essa mão Joga essa mão Joga essa mão e diz Não vou mais atrás de você Eu não vou mais Eu vou mais Eu vou mais Você vai se arrepender De bater na força Na minha cara Mas eu te procurarei Agora eu me curei Com uma dançada é que me curei Comer uma dose e me curei Agora eu me curei Chega pra cá O safadão O safadão E aí? Ricardo Vem, vem, vem E aí? Joga a mão Joga a mão e diz Joga a mão 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 Atenção, gente! Joga a mãozinha pra cima! Palma da mão! Joga a mãozinha pra cima! Vamos lá! Sinto que nossa história ainda não morreu Eu só precisando de uma reparação Volte! Tem dias que eu sinto que ainda sou cedo Tem noites que você chora com a nossa separação E não adianta a gente insistir Procura um amor aqui ou ali Amor não se encontra em qualquer esquina É eternidade e a alma ensino que Na verdade só se ama uma vez É assim não tem outro jeito nenhum Só existe um E não adianta eu ficar rasgando O meu não presta Tá devido que é amor É bom E não adianta eu ficar rasgando 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 Ah! Vídeo! Saúda a lama! Virou, 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 virou Obrigado, Jô! Arrasou! Toma magnésio, meu bem E não adianta ter que insistir Procura um amor aqui ou ali Amor não se encontra em qualquer esquina Ela é boa, ela é muito boa, gente Amor verdadeiro só existe em um Na verdade só se ama uma vez É assim, não tem outro jeito nenhum Só existe em um E não adianta ter que ficar rasgando Se no meu coração você Não vou negar e não voar Não vai nos falar com o cabal Eu nunca mais um mar assim Dessa maneira Diga aí pra nós o quê? É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira É pra acabar com os piquinhos do Goiás Tô escorada na vez Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Já trouxe a milésima saída Já ouvi o meu desespero Aumentou o valor Pra televisão Mas sabe que eu sou viciado Deu o dobrado Vindo com o cordão A terceira música Me agradou Já tô lembrando Da gente fazendo a noite Sendo lá na mão Se fosse ligação Nos favor Se ele enganou Se ele enganou Pra cima e vai! Que eu sou a lenda Deu o amor Deu o amor Coração no medo Desse jeito você Cada dose, cada conta Os dez por cento O meu desespero Eu sou um troco O DVD Essa uma dá-me Faz o meu coração O meu coração não aguenta Desse jeito você Cada dose, cada conta Os dez por cento O coração não aguenta Os dez por cento Aumenta Isso me arrebenta Chora, misera! Ô, Júlio! Tá arrasando, viu? Botando pra descer, miserave! Contando São cento e vinte e seis cafés Canta, gente! E no guarda-roupa Um grande espaço Diga aí, diga aí Deixa Diga comigo O que faço? Estou eu bem no meu canto Levando o meu Opa Vou matar o bosque Joga a mão pra cima e casa Vai! Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Ela não fica Diga aí Se vai Tô negociando com a solidão Opa me cobre Pra ficar bonito Quem já passou por essa situação Joga a mão pra cima Pra cima! Pra cima! E eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temia As roupas e a alegria E eu nem quis te ver de malas prontas Ah, nós dois Nós dois não mais existem O que está no YouTube, gente! Assiste! Só ficaram cento e seis Vindes Chora a mão, coleguinha! Conta a luz Palma da mão! Palma da mão! Palma da mão! Che! Che! Oh! Você! Lindo, lindo! Canta, meus amores! Quando o mel é bom A pele sempre toca Olha você me canta Se não ligasse Ele ia ligar Mas eu esperei Tua reação A verdade é que a noite passando Ficou tanto a meu coração Você fez de um jeito gostoso O cheiro ficou no meu corpo E a minha voz E a sua voz Floreiro! Gostoso de mel O cheiro da honra E a sua voz E a sua voz E a sua voz Tuas mãos tocando Meu fervor E os dedos já me trampam E a sua cabeça Atenção! Explode! 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 Esperando um sinal, uma mensagem E uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel Joga a mão pra cima e diz o que? A telha sempre Que coisa linda A telha sempre volta Tchau coleguinhas Obrigado, obrigado a todos vocês pelo carinho Tchau meus amores Tchau meus amores Tchau coleguinhas Obrigado pelo carinho pra vocês Obrigado pela indesia, pelo cara da sorriso Foi lindo, gente Nosso novo DVD está em todos os braços do Brasil Os clipes no YouTube Tchau molequinhas Tchau já Amém.